A primeira coisa que eu falei é a que a gente chama de elementos inorgânicos. Essas que eu estou falando agora são as vitaminas. As vitaminas são elementos orgânicos. A palavra orgânico vem de ordem, organização. O que acontece? Essas moléculas são muito maiores do que as substâncias anteriores. Mas elas tem uma organização no modo como elas são montadas, tudo bem? A gente não precisa estudar conectação agora. É importante a gente decorar uma coisa, que é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte. A gente só aprende a decorar o nome de remédio quando você vai na farmácia. E quando você começa a ficar velho e começa a pegar doença, você tem que tomar uma farmácia. Mas assim, a gente aqui também tem que aprender a decorar o nome de remédio. Eu vou tentar dar umas dicas aqui para ajudar vocês. Beleza? Bom? Então, na data doce, você acha a vitamina A. O que acontece? O chamado acherofitol, ele ajuda na combinação da paz, como eu falei. Nariz, ouvido, boca, entendeu? E principalmente os olhos. A doença dele se chama xerofitalmia, que é chamada neurocego. Quando você começar a olhar, como é que você vai parar para pensar? A xerofitalmia, ela vem da falta do retinol. Olha, retina, quer ver com retinol. Retina é exatamente o que possui o olho, não é? E olha o que você vai se trocar. Quando você tem um problema de mista, você vai optar uma logista. Olha o nome que ela tem. Oftol. A gente tem até com o olho. Entendeu? A palavra A significa negação. Então, quem tem a vitamina A xerofitol, ela está negando a doença xerofitalmia. Entendeu? Aí, pô, e se xerof? Como é que o ego? A única coisa que eu consegui pensar é em xerof. Mas, se você quiser, você começa a pensar, sei lá, um axé. Um axé com o olho. Um axé com o olho. Entendeu? Sei lá. A única coisa que eu consegui pensar é que vai ajudar com a organização. Então, a gente tem que ter uma xerofitol. Então, como eu já tinha comentado, a vitamina B, ela não é produzido. No nosso organismo. Ela não é sintetizada no nosso organismo. Então, precisa de uma organização do sol para poder se sintetizar. Você encontra ela no olho fígado. Mas, para ela passar a existir, você tem que pegar pelo menos 10 minutos do sol. O que acontece? O colesterol que possui o nosso sangue também, ele vira a vitamina B, na verdade. Ele se transforma. Tá bom? E aí, o nosso corpo absorve essa vitamina. Dessa maneira. Aí, o nosso corpo não consegue sintetizar ela. Ou seja, criá-la. Precisa do sol. Tá bom? Ah, roubou a pinguim. Olha, a pinguim é vitamina E. Alimentos que têm vitamina E são chamados autodizíacos. Por quê? Quando eu falei aqui a palavra regeneração, ele tem a ver que ele tem a regeneração dos gamentos femininos e masculinos. Entendeu? Um tio meu, ele conquistou. O primeiro filho dele, ele teve que comer muito comigo nenhum. Entendeu? Certo. Certo, gente. É bom convertir na ação. Então, aí é... Você não aprendeu na estúdica? Ah? Amedrinho causar acne? Tá, o que? Desculpa. Você não tem que causar acne hoje? Cara, eu não sei disso não. É, aí a questão... Eu não achei que o excesso de vitamina E é a causa. Entendeu? Não sei disso não. Cara, tem muita coisa que é a vida só que causa acne. A gente tem que fazer uma pesquisa, entendeu? Mas se foca, se foca no que é o meio do meio importante. Tá bom? Não na acne. Foca no que é o importante que é a fertilização. Aí, quer decorar? Cabe pensar, a moda é topo. O que vocês pensam? A mesma moda é de vocês. Eu não estou falando do nada. Tá bom? Tá legal? O nome de recado é esse. Então, vocês. Vocês. Eu estou falando do nada. Tá bom? Então, agora nos analisos. Infelizmente, isso eu não achei muita coisa para pensar e não decorar. A vitamina K, que é a filoquinona, ela é importante para... Digiu? Não. Estou ouvindo a mim. Ela é importante para a coagulação. Tá bom? E ela vem vindo de hemorragia. Se você for em vermelho, um dia, ou um socorrista. É... Eu não me imagino, na verdade, é como se fosse um... Um corte interno. Uma lesão interna que sangra. Tudo bem? Internamente. Você não vê o senso saído. Então, assim... Se você tem toque de vitamina K, de filoquinona, se você sofrer um acidente, pô, a gente tem que correr no tipo rapidinho para o hospital. Entendeu? O problema maior de um acidente são as hemorragias em si. Mas é, tipo, interno ou externo? Interno. Interno. Você vê lá a pessoa cheia de sangue, mas a... O que um paramédico faz com medo? É primeiro estando no sangue, porque se você perde sangue, você vai perder oxigênio e vai perder energia. Então, vai fazer metabolismo. Eles sabem técnicas rápidas de fazer o seu sangue estancar. Mas o que eles estão mais preocupados são as lesões internas, as hemorragias. Isso não dá para eles estancarem. Entendeu? Isso aí é só fazer uma cirurgia. Por isso que eles comem, por isso que eles comem no hospital. Tá bom? Dizem até que você não pode dar água. Você não pode dar água para o hospital com um acidente. Isso aí prejudicaria as hemorragias internas. Entendeu? Mas que a pessoa seja cêntica. Isso não pode dar água. Entendeu? Acho que no mínimo um olhar do lado. Então, gente, tem aqui essa tabela e tem a seguinte tabela. A outra tabela. A outra tabela. A outra tabela. Acabou? Não, não. É... Não, não. Eu tenho um instrumento de sorte. Olha só. A outra tabela, a gente tem 3 reais. A vitamina B1 era chamada vitamina F. Ah, eu não vou abrir os outros nomes de vitamina F. Isso aqui era G. Isso aqui era ABP. Ah, acho que é ABP. Nos reais, você acha a tiamina. É a vitamina B1. Ela é importante para o pônus musculado. Aí, o que é a doença da falta de vitamina B1, a tiamina? É chamado beriberi. Para você ver qual é o tom de vitamina F. A única coisa que eu penso aqui é a seguinte. O que é tônus muscular? É a ver se você tem placidez de mundos múltiplos. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu penso em tiamina dentro de tônus muscular. Per, tia. É a única coisa que eu consigo pensar aqui no caso. Ah, e o beriberi, B1. Aí, essa criança B, de beriberi. Tudo bem? Aí, como eu falei, o beriberi é causado por manchas que possuem essa falta de tiamina, da vitamina B1. E aí, na alimentação, a criança fica carente dessas vitaminas. Aí, eu tenho que falar que ele é assim. Ele não é uma pessoa... Apelar com uma anorexia. Mas você vê que ele tem a perna com a canela fina, muito fina. O braço todo seco. Você vê que ele possui... Ele não possui músculo. Essa é a palavra. Você não vê o braço dele com essas angulações. É diferente de anorexia. A anorexia, a pessoa não tem gordura. Entendeu? Diferente. Mas é um pouco parecido a romopice. A pele... A pele dele... Enfim... É... O que vai caracterizar essa falta de massa muscular. Então, você precisa disso, por exemplo, se você quiser a malhada. Entendeu? A malhação, agora, é importante. Assim... Para as mulheres, ela é difícil você ganhar músculo. A mulher ganha músculo, né? Mas ela é mais importante você não ganhar gordura em excesso. O homem é mais fácil de pegar músculo. Né? Aqui em seguida, olha o que é interessante. Na clora intestinal... Na clora intestinal, como você come folha, ela produz para você a vitamina B2, que é a riboflavina. Olha a coisa louca. Nós somos seres vivos que possuem uns seres vivos dentro da nossa barriga que trabalham com a gente. Já para pensar a gente, a casa de um ser vivo, tem um monte de bactérias aqui na nossa glória intestinal, que produzir para a gente poder ter uma boa pele. Então, tem que tornações, cara. Entendeu? Eu acho isso muito esquisito, cara. A simbiose é uma das coisas mais importantes na nossa beleza. Entendeu? Eu estou falando isso no final da aula que vem. Vocês vão ver isso. Aqui, eu achei a vitamina B3, que é a BP. Ela se chama Ciacina. Ela é importante do metabolismo. A pelega... Olha, gente. Eu não quis... Eu não vou nem falar. Pesquisa só e você vai ver o que é coisa que é a pelega. A pele da pessoa fica toda... Desculpa, podre. Entendeu? O que fica toda? Porque a vitamina B3 é importante para a reparação do DNA. Nada nessa vida é inundável. Tudo tem caso de validar até o nosso DNA. Ele vai envelhecendo e precisa ser renovado. E é ela que vai fazer esse trabalho de renovação. Entendeu? Então, a informação mais importante da B3 é a reparação do DNA. Tá bom? A... De longos cereais, você acha a B6, que é a piridoxida. Ela é importante para a respiração da pele. A nossa pele também respira. Aquele pessoal que se fantasia de estátua pinta o corpo todo entre aspas. Eles sempre deixam uma parte escondida na roupa que não está pintada. Se um ser humano pintar o corpo todo como... Como aquele cara que fazia o Ferd Merck gateado. Se der a mistério. É. Ele não mostra. Mas assim... Ele faz aquilo, ele pintar o corpo todo. Mas ele não... Mas ele não podia ficar muito tempo não. Porque ele pode morrer. A sua pele precisa respirar. Geralmente quem trabalha com isso, pelo menos, deixa aqui a parte da coluna sem estar pintada. Pra todo mundo respirar aqui na nossa coluna. Mas você pode morrer se você tentar o corpo todo. Entendeu? Tapar todas as... Esbora aqui. Tapa tudo. Não respira. E você começa a produzir toxinas e morre. Entendeu? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Entendeu? A... Cadê? A... É bom você ter a vitamina B6. Pra evitar a doença de pé. Entendeu? Quem sabe, né? A doença de pé geralmente é associada ao psicológico. Né? Mas... É importante você também comer. A... Comer se... É... Ser ativo. Porque não tem isso. Aí mais uma vez aqui a gente volta na vitamina B12. Que ela é chamada de corpo. Copalabina. Então... Ela não é sensitizada. Ela também... Ela não precisa do sol. Pra caminhar. Pra existir no nosso corpo. Tá bom? É... Ela é responsável pelo protagonismo. E com ação do sangue. Como eu já tinha falado anteriormente. Vem lá da medula. Óssea. Tá bem? E... É o apelido S. A dílise de Hernando. Tá legal? A... Aqui que eu não conheço. São as frutas cíclicas. Que é a vitamina C. Ela é a única que vai ser chamada de ácido. Ascórbio. Todas as outras virão de esquisito. Ela é a única que vai ter o nome de ácido. Ascórbio. O ascórbio vem... Da doença que... Que a falta dela... É... 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 O baixo da gama perdeu toda uma... Uma população só com um... Escórbio. A população não se alimentava bem. E o capitão se alimentava bem. Ele não sabia que estava salvando a vida dele. Comendo uma larandinha. Né? Então. Aí descobriram que se a pessoa come recíprocas, ela não possui esse escurbuto. Tá bom? E a gente já sabe que teve um antigo palo. E é por causa disso que eu vou ter aqui. É contratativo. Eu, quando trabalhava em Nacaela, era três horas só de viagem fora, com os ônibus internos da cidade. Então, dava umas quatro horas. O que eu fazia pra aguentar, quando eu dava uma nova região pra ir em Nacaela, eu sempre levava umas princípios. E quando o meu corpo me sentia nem gelado, nem fadigado mesmo da viagem, eu comia e eu me sentia melhor. E dava um pique pra poder chegar lá na aula e dar a aula acima de chegada da cidade. Entendeu? Isso eu fazia toda semana, assim. Eu ia pra Nacaela. Então... E aí, essa aqui, que é a última, é a mais importante pras meninas, né? Se você comer folhas, você vai ter que pedir na P, que é a rotina. Ela vai ajudar na capilaridade dos vasos sanguíneos. Se você tiver folha de antiga, você vai começar a produzir barizes. Isso é muito comum em mulheres de 55 anos, 50 anos. Então, assim, no dia que você fizer uma operação de barizes, que é horrível, você vai dar valor a essa aula. Entendeu? Você vai pensar... Ou seja, essa aula toda eu preciso estar em valor um dia. Entendeu? A verdade tem que ser dita. As pessoas estão morrendo de obesidade. Por que as pessoas morrem de obesidade? Por quê? Principalmente, eles, a obesidade gera diabetes. E a maioria das pessoas que vivem de obesidade tem problemas nos rins. E aí, vão morrer problemas renais. Entendeu? Você viu? O mal é a obesidade. Você vai morrer por alguma coisa. Entendeu? É um negócio sério, assim. A Inglaterra está começando a fazer uma camada, desde as criancinhas, de conscientizar eles a não comerem produtos industrializados, comer mais, legumes, menos. Na verdade, a gente adora uma besteira, não é? Mas a gente tem que aprender a comer coisas saudáveis também, porque é que não se fosse assim. É melhor você comer isso agora. Eu falo de experiência. Porque chegar na minha idade, tem que tomar um monte de remédio. Como está acontecendo comigo. Entendeu? É uma questão de poliação. Mas o impedimento a gente só vem de um minuto. O mal acontece. Entendeu? É... O que acontece, gente? Já vai acabar a aula agora, né? 4-10. Dentro de 5-10.